Música Queridos amigos e irmãos, Nestes dias, muitos dos jovens das nossas comunidades e paróquias estão reunidos naquele retiro de carnaval para se preparar a bem iniciar a quaresma deste ano. Nossos jovens foram escolhidos pelo Papa como objeto de atenção e de reflexão da próxima Assembleia Sinodal de 2018. O tema desta Assembleia Sinodal é Jovens, Fé e Discernimento Vocacional. O sim total e generoso de uma vida doada é semelhante a uma fonte de água escondida por muito tempo nas profundidades da terra, na expectativa de jorrar e escorrer num riacho de pureza e refrigério. Hoje, os jovens precisam de uma fonte de água fresca para saciar a sede e depois prosseguir o seu caminho de busca. Os jovens têm o desejo de uma vida grande. O encontro com Cristo, o deixar-se conquistar e guiar pelo seu amor alarga o horizonte da existência, dá-lhe uma esperança firme que não desilude. Neste horizonte, insere-se também o serviço da Igreja, de nós bispos, dos padres, dos que acompanham os nossos jovens com seu estilo de anúncio e de acompanhamento vocacional. Este compromisso exige paixão e sentido de gratuidade. A paixão do envolvimento pessoal. O saber cuidar das vidas que nos são confiadas como escrínios que encerram um tesouro precioso a ser conservado. E a graduidade de um serviço e ministério na Igreja requer grande respeito por quanto se tornam nossos companheiros de caminho. É o compromisso de procurar a sua felicidade. E isto vai muito além das nossas preferências e expectativas. O Papa Bento XVI, aos promotores vocacionais, dizia Sois semeadores de confiança e de esperança. De fato, é profundo o sentido de perplexidade que, com frequência, a juventude de hoje vive. Não é raro que as palavras humanas sejam desprovidas de futuro e de perspectiva. Desprovidas até de sentido e de sabedoria. E, no entanto, esta pode ser a hora de Deus. Para ser crível e entrar em sintonia com os jovens, é preciso privilegiar a via da escuta, escutar os jovens, saber perder tempo no acolhimento das suas perguntas e desejos. O nosso testemunho será muito mais persuasivo se, com alegria e verdade, soubermos contar a beleza, a admiração e a maravilha de ser apaixonados por Deus. homens e mulheres que vivem com gratidão a sua escolha de vida para ajudar outros a deixar uma marca inédita e original na história. E isto requer que não nos desorientemos pelas solicitações exteriores, mas que nos confiemos à misericórdia e à ternura do Senhor, reavivando a fidelidade das nossas escolhas e o vigor do primeiro amor. A prioridade do anúncio vocacional não é a eficiência de quanto fazemos, mas, sobretudo, a atenção privilegiada à vigilância e ao discernimento. É ter um olhar capaz de descobrir aquilo que é positivo nos acontecimentos humanos e espirituais que nós encontramos. Um coração admirado e grato diante dos dons que as pessoas trazem consigo, evidenciando mais as potencialidades do que os limites, o presente e o futuro em continuidade com o passado. Hoje nós precisamos de uma atenção particular aos jovens, de uma pastoral vocacional com horizontes amplos e com perspectiva de comunhão, capaz de interpretar com coragem a realidade como ela é, com as dificuldades e as resistências, reconhecendo os sinais de generosidade e de beleza do coração humano. É urgente inserir nas comunidades cristais uma nova cultura vocacional. Ainda faz parte desta cultura vocacional a capacidade de sonhar e desejar, em grande estilo, aquela admiração que permite apreciar a beleza e escolhê-la pelo seu valor intrínseco, porque torna a vida bonita e verdadeira. O Papa Francisco, na exordação apostólica Evangelii Gaudium, no número 271, afirma não nos cansemos de repetir a nós mesmos só uma missão. E não simplesmente tenho uma missão. É preciso considerar-nos como quem marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Ser missão permanente requer coragem, audácia, fantasia e vontade de ir além, de ir muito mais além. Levanta-te, caminha e não temas. Palavras-chaves que nos ajudam a recordar muitas histórias de vocação, nas quais o Senhor convida os chamados a sair de si mesmos para ser dono aos outros. A eles confia uma missão e garante-lhes, não temas, porque eu estou contigo. Esta sua bênção torna-se encorajamento constante e apaixonado para podermos ir além dos medos que nos fecham em nós mesmos e paralisam todos os nossos desejos de bem. É bom saber que o Senhor se encarrega das nossas fragilidades, pondo-nos de novo em pé para que encontremos, dia após dia, a paciência infinita para recomeçar. Nós devemos nos sentir impelidos pelo Espírito Santo a indicar com coragem caminhos novos no anúncio do Evangelho, da vocação, para sermos homens e mulheres que, como sentinelas, sabem ver os raios de luz de um novo alvorecer numa renovada experiência de fé e de paixão pela Igreja e pelo Reino de Deus. Que o Espírito nos impulsione a ser capazes de uma paciência amorosa que não teme as inevitáveis lentidões e resistências do coração humano. Queridos amigos e irmãos, depois de amanhã, na quarta-feira de cinzas, iniciaremos mais uma quaresma, um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro, a Páscoa da Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão. O cristão é chamado a voltar para Deus de todo o coração, não se contentando com uma vida medíocre, mas crescendo na amizade do Senhor. Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona, pois mesmo quando nós pecamos, espera pacientemente pelo nosso regresso a Ele. E com esta espera manifesta a sua vontade de perdão. E nós precisamos viver intensamente a quaresma, como um momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos propõe, o jejum, a oração e a esmola. A quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos, encontrando Cristo vivo na sua palavra, nos sacramentos e no próximo. O Senhor, que nos quarenta dias passados no deserto venceu as ciladas do tentador, indica-nos o caminho a seguir. Que o Senhor nos dê a graça de realizarmos um verdadeiro caminho de conversão para redescobrirmos o dom da palavra de Deus, sermos purificados do pecado que nos cega e servirmos Cristo presente nos irmãos necessitados. Expressemos nosso compromisso de renovação espiritual, inclusive participando nesta próxima quaresma intensamente da campanha da fraternidade, cujo tema é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, Cultivar e Guardar a Criação. Que a nossa Igreja promova com a finalidade de fazer crescer a cultura do encontro na única família humana. Rezemos uns pelos outros, para que participando na vitória de Cristo, saibamos abrir as nossas portas ao frágil e ao pobre. Então, nós poderemos viver e testemunhar em plenitude a alegria da Páscoa. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.